Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau Cheguei na palada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre Explodiu em Poripa, já bombou aqui no sul A mina faz o verão, vai pegar Então faz um tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá tchú, tchá tchá Quando o DJ tocar Cheguei na balada, doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchú, tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre Explodiu em Poripa, já bombou aqui no sul A mina faz o verão, vai pegar Então faz um tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá tchá tchú, tchá 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 Quando o DJ tocar Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela pirar Na minha pegada ela vai dançar Te pego, te pego, te pego de passe Você vai pirar, vai tomar em mim Te pego, te pego, te pego de passe E você vai pirar Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Parararara, pá, parararara Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Parararara, pá, parararara Parararara Dê-me o ritmo, automático, tu te des ritmo, automático, este é o ritmo, automático, dê-me o ritmo, automático, dê-me o ritmo, automático, tu dices que no valgo nada, automático, no niegues que é divertido, automático, disfruta del sexo conmigo, automático, dê-me o ritmo, automático, 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 automático Automatico, 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 automatico Automatico, automatico, auto, 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 auto Sem ser luto, não te culpo, esta noite é a lera del pulco Automatico 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 Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada Se você gostou, não te culpo, esta noite tem nada sob o seu sentido lembrou o seu primeiro se chante mais umffe você vai não ter uma coisa PAI Eu aceitava para você E ele E eu E aí 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Shake it up. Oh, oh, oh. Shake it up. Oh, oh, oh. Shake it up. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?